Eu vou acabar com medo? Não, ele vai continuar sendo medo sim, mas ela vai ser acionada pelo quê? Então agora medo é assim, você só vai me dar medo quando a coisa for de fato real, ok medo? Isso é um trabalho, claro. Aí quando deu medo, falou, peraí, então não é ruim, pode ser utilizado como uma ferramenta muito boa, mas precisa que a pessoa que esteja, enfim, fazendo isso tenha essa intenção e esse conhecimento. Eu tenho uma função, ele é meu parceiro, meu medo agora, mas não um medo estúpido de tudo. Aí ele tá me avisando, sintonizando com a parte espiritual, não medo enlouquecedor, só presta atenção. Presta atenção que essa energia dessa pessoa, a pessoa é ruim? Não sei. O que tá com ela ruim? Cuidado. Então dá um, aí eu só observo como lidar com isso. O que tá com ela ruim?